Acerta a sequência e ganha um bolo de dinheiro que tá aí Julinha Vamos ver, vamos ver quem é bom nesse joguinho, olha o maior dinheiro, olha, olha Pronto Deixa eu ver, nenhum acerto Vai Picoco Acertou um acerto, só um acerto, vai Só um acerto Continua nenhum acerto, vai Joyce Só prestar atenção não que a pessoa sabe Continua nenhum acerto, vai Silvana, só tem um acerto aí Vai, eu acertei Os mal, até o acerto Eu já sei, eu já sei Quem fechou hoje no salão de Julinha? Eu já sei, eu já sei Por que tu tá indo pra cá, Julinha? Silvana acertou O malandro, isso é desligado, ganhou o dia todinho, tem quanto aí Silvana? Cinto e quarenta Não dá pra brincar com o Tibar não Tu sobe, tu sobe A melhor coisa eu vou usar um bobo em pequenininho de sovaco pra tirar aqui A melhor coisa eu vou usar um bobo em pequenininho de sovaco pra tirar aqui